Música Continuação da vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa Música Um de seus irmãos manifestara desejo de o seguir no estado religioso São Gabriel exulta de alegria e se apressa a lhe escrever Carta, aliás, conselhos, aliás, que servem muito bem para todos os jovens de hoje Música Meu caro humano, será porventura verdade que chegou a hora feliz também para você Como chegou para mim que sou mais indigno E por que não devemos crer que aquela que com justiça se chama refúgio dos pecadores Deitou sobre nós seu olhar de misericórdia e predileção Eu o espero E se assim é, não me resta dizer-lhe senão Surge e venha Levante-se e venha Não tome exemplo de mim Que chamado pelo Senhor Fui protelando de dia para dia E adiando sempre mais minha entrada no convento Não, não Se qualquer voz o chama Não hesite um momento Não investigue tanto Postergue os conhecimentos, as ciências, os parentes, o mundo E mãos à obra Despreze-os Não o iluda o demônio com dizer-lhe Pense bem Não Não, não faça isso Mas parta e siga Jesus sem tardança Se eu houver esperado mais algum tempo Talvez não estaria onde estou Recorra a Maria E se lhe tem alcançado tão assinalada graça Corresponda Fazendo aos seus pés Sacrifício de tudo Ponha-se debaixo do manto dela E fuja com ela E se tão grande felicidade de vê-lo aqui Fosse reservada a mim Seu irmão Que o ama sinceramente Escreva-me logo Que eu mesmo Me posso interessar E ver tudo junto Do superior provincial Pouco antes Os divertimentos de Gabriel Eram os passeios Os teatros As diversões Agora Se delicia Todo no paraíso terrestre A solidão Apreciava-lhe A inefável poesia Vivendo em contínua E amorosa comunicação com Deus Pela oração e meditação Mal entrou no retiro de Morrovale Lhe pareceu ter sido transportado ao céu Não desejava mais nada Vejamos como ele amou a congregação A que Deus o chamara Demos a palavra As testemunhas Jamais houve filho tão terno Que mostrasse tanta estima e benevolência Para com sua mãe Como São Gabriel Para com a congregação Chamava-a Arca de Noé Que flutuava segura Sobre o mar revoltoso e perigoso do mundo E que quase náufrago O havia benignamente acolhido Em seu seio Ninguém mais do que ele Saboreou as delícias do viver monástico Ninguém prelibou como ele As doçuras de quem habita na casa do Senhor Ninguém experimentou Ninguém gozou como ele As doçuras de quem habita na casa do Senhor As paredes, as celas, as mesmas pedras do claustro Eram vozes dulcíssimas que lhe arrebatavam a alma Descansava tranquilamente na paz do coração Repousava em Deus como criança que adormece no regaço materno Nem os mais risonhos jardins Nem os espetáculos mais belos Nem os mais encantadores panoramas da natureza Lhe poderiam infundir Uma parcela sequer da alegria Que experimentava no retiro do convento As diversões passadas, os teatros O burburinho das conversações alegres A hilaridade dos passeios Eram agora, para ele, espinhos dolorosos Ao lado do gozo que a solidão e a oração lhe proporcionavam Sua alma tinha sido talhada para voos sublimes de santidade Amando o mundo, encontrava-se enrequieta e desassossegada Sem sossego Amando a Deus, a alma dele sentia-se liberta Vivendo e respirando como em seu elemento natural Verificara-se nele a letra, a expressão de Santo Agostinho Ó Deus, nosso coração está inquieto Enquanto não descansar em vós Com tantas consolações que gozava Não deve causar estranheza Que ele se reputasse mais afortunado Do que todos os soberanos e reis da terra E repetisse, frequentes vezes Que não trocaria pela púrpura dos reis E por nenhuma riqueza O seu pobre hábito preto Que costumava beijar como preciosa relíquia E como se fosse feito de puros fios de ouro Apraz-me repetir as palavras do imortal Bossuet Falando a uma nobre jovem Que por ocasião da tomada de hábito Passara da riqueza mundana A austeridade do mosteiro Não cuide alguém Que deixando vós o mundo Deixais as alegrias Não as deixais não Antes as trocais por outras melhores E não é perda Se não ganho O renunciar a satisfação da carne Pela do espírito A satisfação dos sentidos Pela da consciência Assim fez São Gabriel Renunciando generosa e completamente ao mundo Por amor de Deus Mereceu se verificassem nele As palavras proféticas Do divino mestre Jesus E todo o que deixar Por causa do meu nome Casa ou irmãos ou irmãs Ou pai ou mãe Ou mulher Ou filhos Ou terras Receberá por isso O cêntuplo E possuirá A vida eterna Mateus 19,29 São Gabriel da Virgem Dolorosa Dá-nos a vossa chama de amor O amor à vida religiosa E rogai por nós O amor à vida religiosa Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Tende misericórdia de nós